Nós não temos muitas espécies de madeiras realmente escuras no Brasil, mas uma das que nós temos é a canela preta. Esse pedaço de canela preta foi meu pai que me deu. Ainda não sei o que eu vou fazer com ele, mas como cada vez mais fica difícil de encontrar canela preta, principalmente aqui no sudeste, eu vou guardá-lo para um serviço especial, para um trabalho especial. Essa é uma madeira de demolição, veio de uma casa velha, que praticamente é a única fonte hoje que nós temos desse tipo de madeira por aqui. A exemplo do que acontece com outras madeiras, você pode ter algumas espécies que são comercializadas como canela preta. Uma das mais comuns, ela é nativa da região sul e sudeste, mais forte até o estado de São Paulo, e tem uma outra que é mais característica da região norte e centro-oeste, sendo que uma tem um pouco mais de cheiro e a outra realmente não tem cheiro algum. No restante, são muito parecidas. Ela é uma madeira muito resistente a fungos, porém não é muito resistente à umidade, então não é uma madeira para você deixar ao sol ou na chuva. Por ser de alta, uma madeira muito dura, até a impregnação dela é difícil, então usar um estém, usar um óleo, não é uma coisa tão fácil. Ela não vai absorver com tanta facilidade, vai demorar um pouco mais para descer, pode ser que não penetre tanto, igual por exemplo um estém, que seria legal, ou um fungicida, que seria interessante que descesse um pouco mais. Provavelmente nesse tipo de madeira não vai descer, não vai penetrar tanto. Em contrapartida, realmente ela é resistente à questão de cupins. Então isso é um lado positivo dela. Mas vamos dar uma olhada um pouquinho mais de perto nela, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Bom, quem não conhece pode acabar se confundindo com Brauna, até pela sua densidade alta, que é realmente bastante dura, e das mais pesadas que nós temos. também como pela questão das fibras, parece bastante, você vê que é uma madeira que popularmente o pessoal chama de uma madeira lenhosa, né, que você tira essas farpas bem longas. Com relação à condição de trabalho dela, é relativamente fácil, tá gente? Ela, é... por que que eu digo relativo? Porque, ó, você pode pegar tábuas que realmente sejam boas para trabalho, que estejam numa condição boa de aparelhar. Em contrapartida, você pode acabar pegando peças que realmente têm trabalho, ó. Como você pode ver, olha, olha o lado do desengrosso, ó, como que ficou todo ondulado. Isso por quê? O desengrosso estava cego, tá? Essa peça eu já ganhei aparelhada, vim lá, trouxe da casa do meu pai. E aqui ele marcou, deixou todo cheio de ondas. E aqui a gente vê, ó, do lado de cá, que ele ficou, olha, todo pipocado. Tem todas... arrancando lasquinhas, arrancando pedacinhos. Isso porque realmente a madeira estava muito dura. Com relação à cor, ela pode ir desse preto, que lembra um pouco, depois de vernizado, lembra até um pouco do ébano africano, de tão fechado que ele é. Até um tom um pouco mais claro, um tom mais café. Vai estar aparecendo aí agora uma imagem que eu fiz na casa do meu pai, de uma tábua que ele tem lá, uma tábua grande que ele tinha lá. Já não tom bem mais café do que esse que está aqui comigo. Bom, gente, é isso. Nós chegamos a mais uma espécie de madeira apresentada, mais uma espécie de madeira de lei, mais uma madeira escura apresentada. E em breve eu quero começar a trabalhar também com espécies um pouco mais comuns, mas realmente anda difícil a gente conseguir várias espécies. Então quem tiver aí amostras, quiser me mandar pelos correios, eu tenho caixa postal, pode me mandar pequenos pedaços, conte um pouquinho sobre essas madeiras para mim e eu vou dividir isso com o restante do Brasil. Tá certo, gente? É isso. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço a todos e até a próxima. E aí